Olha lá em cima a carinha de lá, ó. Eu adoro o bichinho, tá assustado. Acho que eu vou abrir a janela e deixar os bichinhos embora. Não? Ele tá com medo. Não, você... Você tá muito idoso. Deixa eu ver, mocinha, que você tá mais espivitada. Essa aqui, ó. Ô, mocinha. Vamos ver se o mocinha acha aí. Vem cá, doida. Tem um bicho aí. Vai, mocinha. Vai, mocinha. Mocinha, mocinha. Tem um bicho aí, mocinha. Mocinha. É aqui, mocinha. Vem, vem. É aqui, moça. Vamos lá, mocinha. É aqui, ó. É aqui, ó. Mocinha, mocinha. Aqui, mocinha. Mocinha. Vem, vem, vem. Vem lá. Mocinha. Vamos lá, mixto. Testou você, mixto. A bruxa vai subir lá pra cima. Não ganha isso. A bruxa vai subir a escada. Calma aí, mixto. Calma aí, mixto. Sobe a escada, não. Ai. Sobe a escada. Tá de olho pra não subir a escada. Quase que ela foi. Vem. Aqui, meu chão. Aqui, meu chão. Aqui, meu chão. Aqui, ó. Ah, meu chão. Agora você acha, hein? Eu também. Viu, chão? Viu, chão? Tá vendo? Vem Ó Vou jogar as bolachas hein E agora E agora Deixa eu me afastar aqui um pouco O bicho vai pegar Vamos ficar mais com uma chique Tudo bem Falei, eu vou dar a minha mão Eu vou jogar as bolachas Vamos rar Boa noite Bom Vamos aqui Bua noite E aí Vamos lá Se inscreva no canal Se inscreva no canal Não é para sentar Não é para trabalhar Moça, você está devagar demais Você está com sono Vamos trabalhar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Moça, Moça Ô, Miúcha Presta atenção, Miúcha Bicho, não está nem olhando Ele não está nem olhando Olha lá, moça Você não vai querer tentar pegar não Então eu vou colocar a blanca de novo Mas a blanca também não tem muita tensão Tem um bicho ali dentro Ah, você está com nada Não, Miúcha Vem cá, Miúcha Vem, Miúcha Vem, Miúcha Vem, Miúcha Ô, Barão Vai sobrar para você, cara Será? Vem, Barão Será que vai sobrar para o velho mesmo? Ô, Barão É o seguinte, cara Vem cá Barão Ali tem um rato Vê se acha ele aí Vem, Barão E aí, Barão Isso que faz Seus tarrões, viu, bicho Vocês também nunca viam isso, né, cara? Barão É o rato lá, Miúcha É o rato lá, Miúcha E aí Se inscreva no canal 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 Vamos lá E aí 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 Muxa só fica chegando logo, não. Mota, Muxa! Tá, Muxa! Muxa, você tá até bem, mano. Ei, deixa eu pra fora. Vem, você. Muxa, deixa eu pra fora. Vem, você. Vem, você. Vem, você. Vem, Muxa, vem, Muxa. Mocinha. Muxa, não pegou? Ficou? Vem cá, vem cá. Ô, Barão. Ele tá aí, Marão, Barão. Ele saiu daí, moço? Você tá até agora procurando o lugar errado, cara? Barão. Ele saiu daí, moço? Barão, ele não tá aí mais, não. Ele entrou atrás do sofá. Aqui, ó, aqui, ó. O Barão não viu ele saindo, né? Ai, ai. Tá difícil, hein? Muxa, 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 vem cá. Muxa, Muxa, vem cá. um corpo eu vou ver errado a outra vem para cá e não faz nada não adianta não é só fazer um serviço muito mal feito tá doido vou tentar mexer ali vocês pegam o rato depender se pegar rápido não vai pegar nada você vai jogar demais a dor lá fora faz o maior valor para poder pegar lagartixa né cara que eu vou pegar um ratinho não pega o mocinho o barão não está aí não barulho você tá doido que tá pegando aí né eu tenho lá só que eu só agora que teignão não é só que teignão você там é o outro aqui tem que ficar você vai ter essas essas coisas você vai ter que ver a casa você vai ter que ver a casa Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você se esmota aí, né? Não tá, não, não. Não, não, não. Está ali, ó. Está ali, ó. Detraça. Tem que ter parte do sofá. Você tá cheirando demais aí, né, Barba? Estou estranhando esse negócio aí. Vem cá, velho, vem cá. Segue o seu rato logo ali, velho, por favor. Vamos burrar aqui o teu trabalho. Moçadinha, vai lá perto. Vem cá, vem cá. Vem cá, velho. Vem cá, velho. Ó, você vai ali, ó, traz o rato, a bagulha pegada, viu? Combinado? A gente precisa de pininha, a gente traz, a favor do rato, aí o rato sai aqui e baga um pé. Pode ser. Já não tá aqui, ó. Já tá de baixo ali, hein? Fala, você tá aí até agora, cara? Eu tô falando isso, eu não tá aí não, velho. Vocês dois se sentem mais normal, vocês não trabalham corretamente. Vai. Vem cá, velho. 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 Vem cá. Vem cá, velho. Vem cá, velho. Leve agente. E aí, deu ruim o empurrado, foi pra boca de barão, vai pegar. E aí, barão, você quis tanto o rato aí que o rato subiu pra eu que tava procurando? E aí, barão, você quis tanto o rato, 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 você quis tanto o rato. E aí, barão, acho que você é meio doido, cara. O bicho não tá mais aí, amor, se você tá aí farejando... É isso aí... Deu sorte. É, ele focou ali, porque ele viu a última vez ali, mas ele não prestou atenção, que o bicho saiu e tá lá atrás do sofá. E aí, barão, vai passar aqui o bicho, amor. E aí, barão, vai passar aqui o bicho. 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 Cara, não, não ia abrir, ó. Pin玉 e rosso, tá vendo? Você tem que nos gravar aqui, assim, não tem pin玉. Não, moço. Ele tá ali, ó. Oh. Barão, aqui ó. Aqui ó, aqui ó. Aqui ó, aqui ó. Ó moço, você viu que não tá aí, moço? Que ignorância é essa? Olha o de trás do bicama ali, fazendo favor. Não, ali também não tá, não. É notável que você tá vendo que ele não tá aí, né, bora? Procura em lugares... Lógico, cara. Você tá procurando em lugares totalmente absurdos. Se você não tá enxergando, ele não tá aí, moço. Vem cá, por favor. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Opa, ó. Olha lá, barão. Olha a desgrama do rapo lá, barão, olha pra cara nossa. Olha lá em cima, a carinha de lá, ó. Eu adoro o bichinho, tá assustado. Acho que eu vou abrir a janela e deixar os bichinhos embora. Não? Ele tá com medo. Eu adoro. Olha lá, barão. Aqui, barão. O rato aqui, ó. Aqui, barão. Mocinha. Ai, mocinha. Ai, mocinha. Aqui, mocinha. Me sofreu, mocinha. Mocinha. Aqui, mocinha. Aqui, o rato. Onde as galas que estão cegas. Mocinha. 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 Barão. Barão. Aqui. Aqui, barão. Olha lá, mocinha. Aqui. Ali, pô. Ali, ó. Tá vendo aquelas caixas? Olha lá, ó. Tá aqui, ó. Você tá olhando pro lado errado. Vou ficar aqui só olhando. Um caçal no canto errado. O outro olhando pro lado errado. Eita, mano. Tá o que eu vou fazer? Vou pegar aquele daude ali. Eu vou usar o bote. Peguei esse rato. Não tá aí, não, moço. Você tá procurando o errado. A gente tá aqui, ó. E aí, ó. Quando ela seь E aí, ó. E aí, ó. Vamos lá, vamos lá. T section Misunha... Tartar 4it. Tartar 5it. Tartar 4it. Tartar 6it. Tartar 5it. Tartar 5it. Tartar 6it. Ah, esses dois tá com nada, não é não, viu? Peguei o rato só azul. Acredito que eu peguei. O bando eu peguei. Opa, opa, opa. Eu acho que eu peguei o rato. Dois cachorros mesmo pega. Eu peguei o rato com o balde. Durante o mesmo eu peguei o balde. Que mesmo, ó. Ó, o carro anda até agora procurando. Mas acredito que eu peguei mesmo. Deixa eu colocar aqui pertinho pra vocês aí. Pegando o rato com o balde. E o coitado do barão tá até agora olhando pro nada. Ó lá. E agora encabulou com o rato pra ali. A outra encabulou pro ali também. Sendo com o rato. Ó. Já tá aqui dentro. E agora eu peguei esse rato aqui dentro. Como é que eu faço? E aí? Ih, a bateria tá acabando. Não vai dar pra mostrar pra vocês o rato. Vamos ver se pegou mesmo, ó. Opa! Olha lá de baixo pra ver. Tá venenado aí, né? Vou tentar tirar o pano aqui aos poucos. Puxar o pano. Sai não, rato. Sai não, rato. Sai não. Pra vocês pegarem o rato. Vocês não pegou agora vocês vêm embaçando aqui. Ali. É, agora você viu que eu tô aí dentro. Pera mocinha. Na hora que eu ia você trabalhar, você não quis me escutar. Não, não tinha que empurrar não. Sai fora. Que aqui eu já peguei. Ó lá, ó. O rato tá aqui dentro. Mas vocês não conseguem, vão ver, né? Alguém viu? Acho que... Aqui, ó o rato. Ó lá, Eladinho, tá? Ó a cabezinha. Ó. Sai fora agora. Não vai mexer nesse balde não, viu? Não tem chuva não. Agora eu vou tentar tampar. Ó. Foi um gato. Um gato que pegou o rato, ó. Ó lá. Um gato que pegou o rato. Vamos tentar usar essa tampa. Com essa tampa agora pra poder tampar e levar esse rato pra algum lugar longe daqui e soltar o rato. E agora eu vou enfiar essa tampa desse. Então se eu levantar isso, eu vou enfiar essa tampa desse tamanho. O rato vai sair. Como é que eu faço? Bora usar a inteligência? Bora. Ah, se eu tivesse uma cacheta, né? Olha o barulho. Sai fora daí, barulho. O bicho nem lhe tá. Se eu tivesse uma cacheta aqui. O bolsinha mexe lá não. Não. Ou então, eu uso o pano. Esse pano aqui, ó. Vou usar esse pano. Certo? Desse jeito. Aí eu vou trazer o rato aqui pra cima. De forma que eu consiga controlar aí. Olha as patinhas dele. Essa beiradinha aqui tá atrapalhando. Tá quase, hein? Tá quase. Opa! Sai não, rato! Sai não, rato! Ó, tá. Vou chegar o pano, então, já que é tão um pouco difícil. Ó! Tá quase, hein? Foi. No motor, o rato tá no balde. O pano tá pelo lado de fora. Ó! 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 Usando a inteligência. Segurar tudo aqui. Na manha. Impressão. O rato tá no balde em mim. Vou pegar a tampa. Levantar aqui, ó. Pronto. Pronto. Tá aqui o rato dentro. Virei. Agora é tirar o pano. Tirar o pano desse lado de casa. Só não posso puxar e puxar o rato junto. É, rato. Você deu sorte. Só, só, só. Depende da situação. Não tinha que mudar. É. Mandar para as culturas. Tá quase terminando aqui. Aí, preita. Pegar o rato. E... Tcham, tchararã. Grande finale. Grande finale. Pronto. Um rato no balde. Eu peguei o rato mesmo, cara. Deixa eu conferir. Se não tá no pano o rato. Se não ferrou. Tá. Tá. Então, gente. Fim da empreita. Consegui. Consegui pegar o rato. O rato tá aqui dentro. O gato pegou o rato. Moço. Será que dá para mostrar para vocês aqui? Vocês querem ver o ratinho dentro? Ele tá aqui dentro, viu? Tem gente que pode até duvidar que esse rato tá aí dentro, mas ele tá aí dentro. E aí, pega e você não bate que eu saio. Pronto. Pronto. Acredito que agora dá para mostrar para vocês ali. Com mais segurança. Ele tá do outro lado. Saco. Não dá para mostrar nada. Ô, moço. Eu tô mexendo demais. Esse bicho. Oi lá. Quem tá conseguindo ver? Se alguém viu, comenta aqui. Eu acho que não deu para ver não, mas beleza. E até agora os cachorros estão procurando o rato. Até agora. Ô, meu Deus do céu. Sessão de imagem. Parabéns para vocês dois, viu? Parabéns para vocês dois. Ó, beleza. O rato tá aqui e agora eu vou... Agora bora ali dar um fim no rato, né gente? Bora lá. Dá um fim no rato. Vamos lá, dá um fim no rato. Obrigado.